Então fala, fala então aí pessoal, temos aqui então a terceira parte, o vídeo hoje é um pouco diferente, por ser um vídeo muito longo então eu acelerei um bocado, aqui já vemos eu aqui já com outra caixa e o Diego como sempre então a ajudar-me, agora passamos aqui a esta parte que é a parte de desmontar então aqui o suporte da televisão do nosso quarto, eu comecei por tirar a televisão como podem ver, pusei em cima da cama, comecei a desapretar umas peças que é de encaixar para ela não cair, o Diego sempre ali então a tentar-me ajudar, depois tem aí essa, não sei ao certo como é que se chama isso, é uma coisa de poder própria para embrulhar coisas, para não danificar, como isto vai numa transportadora, como bem está bem selado, bem protegido, então como sempre tem a fita cola, o Diego então ali a ajudar-me, depois tem ali uma fita cola que eu comprei, que é a de Zé Frágil, porque depois quem vem buscar então aqui as nossas coisas para a transportadora, ao ver aquela fita cola de Zé Frágil, já certamente irá ter mais um bocado de cuidado, agora passamos então à parte de desmontar então o suporte, que eu confesso que ao primeiro não estava a entender um bocado, e apesar de eu já o ter montado, mas comecei então a desapertar aquelas prateleiras ali, o Diego mais uma vez a tentar ajudar, depois eu valia uma parte que a máquina não estava a conseguir, porque tinha ali aquela parte ali em cima que não deixava a máquina ficar de pé e então o parafuso não conseguia, não conseguia desapertar, só o Diego para me buscar então uma mala de ferramentas, à parte de baixo, ele foi lá, fui buscar então a mala para eu tentar resolver o problema, vejam aqui eu já com a mala, eu então para tentar resolver este problema, que estava-me a dar um bocado de dor de cabeça, eu estive ali, eu vi o que precisava, e até que, vocês vão ver que, ok, consegui, vejam ali, já, aquela partadeira já tirada, depois ali, tem aquela parte ali que desligue para amarrar, porque poderia cair, e ela, o que é certo, aliás, o que é certo é que ela acabou mesmo por cair a parte de trás do suporte, vocês se calhar não conseguiram se aperceber, mas também ninguém se magoou, e ainda bem. Bom, depois então de desmontado, eu tive que também proteger as prateleiras, porque é um vidro preto, é aquele de vidro, é um suporte para usar, tipo, aparelhos, tipo, da TV cabo, e essas coisas, e eu, então, embalei também, para proteger, meti a fita cola, dizer, frágil, o Diego, sempre ali, o Diego gosta muito de aparecer, então, ele sempre ali no vídeo, e basicamente, então, esta parte do suporte está concluída, depois passámos, então, ali para o terceiro quarto, o quarto que nós não usámos, depois, que fazemos arrumações, começámos, então, naqueles sacos de embalar a vácuo, a meter roupas de inverno, roupas de cama, roupas do Diego, também, tipo, não sei se é de verão, se é de inverno, a André que está mais dentro desse assunto, eu apenas estava ali a meter e a camar dentro do saco, vejam, depois, então, também lembrei que temos, tínhamos mais algumas roupas lá no nosso quarto, e fomos buscar, e está, vamos buscar isso, o Diego, por esta altura, já estaria, acho que lá em baixo, a jogar Playstation, porque ele estava com muita vontade, mas depois perdeu também a vontade, depois, acho que foi jogar Playstation, ou até estava a dar o jogo da final do Campeonato da Europa, então, aqui, eu decidi, aliás, aqui, sim, decidimos, no tipo, não meter mais, porque o saco é muito grande, já estava muito pesado, e então, eu decidi fechar o saco, e comecei a abanar, aliás, a fechar o saco, fechei o saco, vejam ali, a televisão já estava ali, preparei já mais um caixote, para meter mais algumas coisas, vejam, continuo ali, e agora, estamos na parte, a tirar aquela, que tem ali, uma, tipo, uma, uma mesinha, com gavetas, estamos a tirar, tipo, lá, tipo, mais coisas da escola, que o Diego tinha sempre, de reserva, lápis, canetas, lápis de pintar, borracha para apagar, essas coisas, é coisa de escola, basicamente, então, também, tiramos, era aquilo que ele tinha para, para stock, quando andava aqui na escola, que era sempre preciso, quando não tivesse material, tínhamos sempre ali, precisava ter aí de comprar a propósito, então, tínhamos ali de reserva, depois, então, começámos a tirar o resto que faltava, nesse móvel, se não te aparece o Diego, outra vez, ele apareceu, e já está, aqui estão a tentar ajudar, mas, acho que ele vai, então, desaparecer outra vez, mais coisa, menos coisa, vai voltar outra vez, lá para baixo, para ver o futebol, ou para jogar Playstation, não sei ao certo o que ele estaria a fazer, mas, tinha ali uns papéis já antigos, que eu, não tinha como, tinha que os jogar fora, colocar fora, e, então, comecei a rasgá-los, bom, aqui já estava no dia seguinte, para limpar a parte traseira da casa, uma parte, onde tem um pequeno cabanão, de guardar algumas coisas, é uma parte, que nós nunca usámos, porque o vizinho tem um cão muito grande, e a rede, que está, está estragada, ele apenas meteu lá umas cordas, e uma pessoa tem sempre medo, que é um São Bernardo, o cão, a terraza São Bernardo, e temos sempre medo que, ele, ataca, ou que avança as grades, que nos ferra, ou, portanto, é sempre porigoso, então, nós evitámos, aliás, aqui é muito, poucas vezes vimos aqui, a erva já estava grande, eu costumava cortar a erva, mais ou menos, mês a mês, desta vez, ficou um mês e meio, porque, também, como íamos, voltar, para Portugal, não valia a pena estar a cortar, e, depois, ao fim de duas semanas, voltar outra vez, a ir tirar as ervas, então, aqui, como podem ver, eu, então, a limpar a parte traseira, isto já é o dia seguinte, é o dia de hoje, segunda-feira, vejam, isto, na realidade, não foi assim, tão rápido, mas, claro, como a câmera está em, em, com muita velocidade, acaba por ser mais rápido, porque, senão, também, vocês não iam, ter muita paciência, certamente, pronto, para, estar a ver, arrancar erva por erva, portanto, eu, agora, vou mostrar a vocês, como é que ficou, o resultado final, vejam, aqui, o resultado final, estava, com ervas, agora, está, sem ervas, pronto, a ser entregue, esta parte, traseira da casa, vejam, como se costuma dizer, está, como manda, a lei, agora, passamos, então, aqui, para a parte, da frente, e, na parte, da frente, também, tem ervas, não tantas, como, a parte de trás, mas, algumas, algumas ervas, que crescem, que é natural, é verão, e, então, as ervas crescem, mais facilmente, eu comecei, já, arrancar, ali, por detrás, a churrasqueira, vejam, tinha lá, até a esquerda, não tinha mais, comecei a fazer, um monte, aqui, aqui, à frente, para, depois, ser mais fácil, para, meter, ao lixo, colocar no lixo, ali, outra, ali, perto, do carro, e, virei a câmera, tem, ali, mais, um bocadito, pouca, 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 são poucas, aquelas, que tem ali, mas, no entanto, eu tive que, arrancar, fora, aquelas, ervas, porque, não, vou-me embora, da casa, e, vou deixar, a casa, como, tem que ser, apresentável, porque, é, se ela, foi entregue, no estado, tem que ser entregue, no estado, bom, aqui, agora, eu fui, à churrasqueira, fui, tirar, o resto, de carvão, que, teria, de fazer, o churrasco, e, agora, passamos, para a parte, exterior, a parte, fora, da casa, eu, vou mostrar, a vocês, vejam, como, é que está, e, depois, no final, eu, vou mostrar, como, é, que vai ficar, estas, ervas, aqui, aqui, temos que ser, nós, a cortar, em Portugal, o caminho, é, da, é, da freguesia, os, trabalhadores, da junta, de freguesia, ou da câmara, costumam limpar, aqui, não, aqui, somos, nós, próprios, temos que limpar, então, vejam, aqui, já, cortadinho, vejam, como, está, ficou bonito, pronto, agora, vamos, passar, então, à parte, ao pátio, temos, aqui, o nosso pátio, eu, tenho, umas, mesas, e umas, cadeiras, de plástico, comecei, elas, o anto sem usar, cá fora, é normal, caem um bocado, de sujidade, então, comecei, já, aplicar, um detergente, esfregar, com um pincel, vejam, a lavar, tudo, passar, tão bem, com água, para as deixar, limpas, porque, ao, ao, eu vou daqui, com as coisas, já, próprias, para Portugal, não vou estar, depois, em Portugal, a limpar, ou seja, a Andrea, a Andrea, está a trabalhar, porque, eu, consegui pedir, estes dois, dois dias, ao patrão, e ele se deu, a Andrea, já não conseguiu, então, hoje e amanhã, trabalha, quarta-feira, já não trabalha mais, também, acaba o trabalho dela, e depois, também, entretanto, iremos para Portugal, espero que estejam, gostado do vídeo, não se esqueçam, deixar aí, o vosso like, e comentário, se não for inscrito, inscreva-se no canal, agora, eu fui buscar, depois, um esfregão, para esfregar melhor as cadeiras, porque tinha muita sujidade, e com o pincel, não estava a dar para sair, fui buscar um esfregão, e acabei por conseguir, melhorar, um pouco, a sujidade, que as cadeiras tinham, depois, com água, acho que ficou, um bom resultado, acho que sim, portanto, agora aqui, estou só a acabar, ali, de limpar, entretanto, vamos já passar, à próxima fase, passar outra vez, as cadeiras por água, e agora, passamos a limpar, o tampo da mesa, não se vê muito bem, infelizmente, a câmera, não ficou muito bem colocada, mas eu estou, ali, a esfregar, o tampo da mesa, depois, tenho as pernas, que também, são de sair, que são de plástico, é tudo em plástico, eu estou a esfregar, como é um esfregão, que esfreguei as cadeiras, estou a esfregar, também, o tampo da mesa, porque tem marcas, de estar parado, marcas de sujidade, e só com o pincel, e com o detergente, eu não saía, tive mesmo que pegar um esfregão, de aço, e esfregar, ao mesmo tempo, que ia esfregando, ia passando água, e depois virei, desci o pincel, vejam, a parte de baixo, está mais fácil de limpar, e isto está, basicamente, está concluído, acabou, encostei ali, agora, passei a limpar as pernas, as quatro pernas, é uma coisa rápida, não se vê muito bem, também, como eu falei, por causa que a câmera, não ficou muito bem, colocada, no entanto, basicamente, foi isto, depois de feito, então, eu virei-me para limpar, a churrasqueira, uma vez mais, a câmera, infelizmente, também, não ficou muito bem colocada, dá para ver um bocado, eu limpar, com a mangueira, mas, já dá para ver, que eu, eu estive a limpar, e agora sim, aqui, a câmera está melhor, eu comecei por molhar, então, o pátio todo, com a mangueira, e, coloquei água no chão, depois, coloquei detergente, e, com a vassoura, comecei a esfregar, vejo, esfregar, de um lado, do outro, as partes mais sujas, arrumei as cadeiras, para poder esfregar bem, e, tinha mais um bocado, e, basicamente, depois de esfregado, eu, então, fui buscar a mangueira, ou agora, com a mangueira, eu, então, aí sim, começa a parte de limpar, já que já está esfregado, agora, é começar a limpar, o chão, em definitivo, podem ver ali, à frente, está a sair, o líquido, do detergente, que eu coloquei, arrumar para ali, as cadeiras, para não estar a embaraçar, e, para não estar a sujar, também, bom, pessoal, está feito, está tudo limpo, cadeiras, mesas, porque isso, também é nosso, também vai embora, vamos levar, o chão, também já o lavei, aqui a mangueira, já deixei aqui arrumada, aqui um canto, aqui a churrasqueira, também, pecei-lhe água, está limpa, arrumei essas madeiras, da melhor forma possível, tem isto aqui, que depois, estas grelhas, vou meter-las fora, ou então, talvez deixe-a ir, para quem vier para aí, não sei, mas tem esta madeira grande, que eu já trouxe há muito tempo, do trabalho, pois, como não tinha serra, acabei por não a cortar, e ficou por aí, não sei, se eu vou meter fora, se eu deixe, talvez, ali encrustado, naquele canto, e pronto, eu espero que vocês, tenham gostado, então, aí do vídeo, é um vídeo, então, para vocês, verem, então, a evolução, aqui, de como as coisas estão a correr, então, vamos, então, para Portugal, já esta semana, temos que deixar tudo, a casa 100% habitável, para as próximas pessoas, que venham para cá morar, temos que deixar tudo direito, e, a parte dos exteriores, já vem, já está, dentro, também, pouco falta, são mais umas, umas mobilias, dá para estar, umas mobilias, os sofás, e, e mais algumas coisas, assim, mas, de resto, basicamente, está quase tudo, e pronto, se gostaram, então, do vídeo, não se esqueçam, de deixar, então, aí, o vosso like, se não for inscrito, inscreva-se no canal, porque vai ter mais conteúdo, por isso, é muito importante, vocês deixarem o vosso like, aí, para ter mais conteúdos destes, mais vídeos destes, se gostaram, não se esqueçam, então, inscrevam-se no canal, deixem like, partilhem, e, até o próximo vídeo, que, normalmente, será, sexta, sábado, sexta, sábado, domingo, fiquem bem.